Chegou o momento do baile, que a novinha gosta da novinha se sinta Chegou o grande momento, bota a mão no joelhinho, empira a bundinha Chegou o momento do baile, que a novinha gosta da novinha se sinta O momento do baile, que a novinha gosta da novinha se sinta Essa é mais uma do Top DJ de Itajaí, Santa Catarina AJ Jonatas Felipe Jonatas Felipe Já falei pra mulherada que eu não quero compromisso Algo mais vai enganar, deixando que vai mudar Responde e perdeu no meio do caminho Bem no fundo ela sabia Bem no fundo ela sabia Jonatas Felipe Senta na pica dos banquinhos Senta na pica dos banquinhos Se você fica cansada, você desce e para um pouco AJ Jonatas Felipe De Itajaí, SC E aí, Pia Tá contente agora? Pica de novo Pica de novo Pica de novo Ela vai dar pra tropa toda porque os cara tira onda Que isso, piranha, sexo com vocês sem vergonha E aí, os piranha, sexo com vocês sem vergonha E aí, os piranha, sexo com vocês sem vergonha Não, amor, não vai ter briga, né? Só pra você não me contrariar Não ficar me proibindo de sair Não me proibir de usar minhas roupas Não vai ter briga Ah, eu não sei nem porque eu tô dando bola pro seu assunto Porque eu sei que você é um mentiroso Deve tá querendo comer um briquitinho Aí vai vir dormir hoje comigo Falando que vai ficar comigo E amanhã você vai embora Se você acha que já viu tudo Você não viu nada AJ Jonatas Felipe De Itajaí, SC Essa mina, ela é louca, ela é fora do normal Toma um docinho Bebe água mineral Ela toma um doce e a brisa não passa a brisa Acaba, ela toma mais água Ela fica presa No mundo de nai Ela toma um doce e a brisa não passa a brisa Acaba, ela toma mais água Ela fica presa No mundo de nai Ela fica presa No mundo de nai Viva a putaria e a bandida de favela Taca a bala nela Taca a bala nela Sabota e deixa a doidona Pra comer a bucita dela Taca a bala nela Taca a bala nela Sabota e deixa a doidona Pra comer a bucita dela É Nicar que vai mandar numa menina É Nicar que vai mandar numa menina Cê é louco, cachorreira Fim loucona Depois que a cena em cima Que dá uma bala Fim loucona Depois que a cena em cima Que dá uma bala Fim loucona Depois que a cena em cima Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peruque com meu tartareco E rapidinho ele cadelou É combate caralho Um jab direto foi na tartareca Que um soco cruzado pegou no teu grilo, mulher Peitabato vem, peitabato vem, peitabato vem Meu piruíta xereca lutando, lutando, lutando O UFC Peitabato vem, peitabato vem Meu piruíta xereca lutando o UFC AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Você pode até copiar, mas igual? Jamais 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 Jamais